Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é o dia do grilo e eu confesso que no meu imaginário o grilo é mais bonitinho. Eu tenho essa fantasia do grilo falante na minha cabeça, não pude deixar de ter, cresci com Pinóquio e Mulan. Então a Mulan também tem um grilo lindo, roxinho, de estimação e esse grilo não tem nada disso. Então passado esse meu momento aqui de desabafo do grilo, eu vou começar. Fiz o desenho dele deitado porque é bem parecido com o gafanhoto, então a estrutura vai ser bem parecida. Eu fiz aqui mais deitadinho para ter um pouquinho de diferença, senão a gente ia ficar com duas imagens iguais. O que me parece que é um pouquinho diferente um do outro é que, além da cor, por mais que tenha gafanhoto marrom, eu vi que tem também, mas eu fiz o verde e o grilinho é mais amarronzado mesmo. Ele é mais, parece que é um pouco mais curto, mas enfim, tem tanta infinidade de espécies de grilo que na hora de pesquisar fica até difícil de saber qual que eu vou fazer. Mas eu peguei o marrom que parece que a maioria deles são amarronzados. Eu vou deixar secar um pouquinho aqui para fazer o resto. A anteninha também é bem alongada. Então, eu joguei essa antena bem para trás, assim que eu vi uns grilos bonitinhos. Ai, gente, que bonitinho, né? Ficou mais gracioso com essa anteninha para trás, digamos assim. E tinha uns que pareciam mais baratas, gente, não aguentei não. Fiquei meio nervosa com os grilos hoje, procurando eles para desenhar, mas vamos lá. E tem uma asinha também aqui por cima. Ele aqui de lado, vou ter que esperar secar um pouco para poder fazer o resto. Então, enquanto seca aqui, vamos botar a cor do grilo aqui para a gente ver. Eu estou fazendo, eu usei um tom meio neutro, que eu já estava com ele aqui na paleta. E esse tom neutro foi a mistura de... Um tom neutro não é, ele é meio marrom mesmo. Eram uns tons amarronzados que eu estava fazendo, uns terrosos. Azul Tramar, com amarelo de cadmium e carmim. Dependendo da proporção, eu consigo marrom. Dependendo da proporção, eu vou conseguir cinza. Então, a partir daí, eu vou mesclando as tonalidades e achando o que eu preciso. Aqui, agora eu vou botar na perninha, para ela ficar mais escura, eu vou botar um... Aquele Burnt Pamba, um Pamba Queimado. Aqui, ele tem a outra perninha aqui, assim. E está muito molhado. Aqui tem as perninhas que saem daqui. Aqui, ó, está muito molhado. Eu vou... Passar aqui. Mas eu vou dar uma graça no meu grilo. Eu escureci aqui, tem um olhinho também. Vou botar aqui. Apesar dele não ter, eu vou devanear sobre o meu grilo. E vou colocar um brilho. Com a metálica, porque eu decidi que ele precisava... De um... Um ar. Interessante. Eu botei aqui um metálicozinho em cima. De qualquer maneira, eu vou ter que secar para fazer essa linha de cá. É só uma linha, não é nada demais. Então, não vai atrapalhar a estrutura do desenho. Eu vou só dividir aqui a linha e essa linha da perninha. Então, vamos voltar aqui nas cores que a gente usou. Depois desse marrom que eu mesma produzi misturando as três cores primárias, eu usei o âmbar queimado, que é o Burnt Âmbar. E aqui ele. E eu usei um pouquinho de Penis Grey, que é um cinza forte, quase preto, mas ele é um cinza bem bonito. Ele só não é preto porque ele tem azul na mistura. Então, ele fica aqui. O Penis Grey, que é um cinza bonito para escurecer um pouquinho o grilo. Ah, e o metálico que eu fiz aqui. Uma mistura de preto também com um dourado. Misturei um no outro. Para fazer a tonalidade metálica do grilo. Então, aqui está o grilinho. Gente, esse é o penúltimo inseto da nossa lista. Em breve teremos outra. Então, vocês fiquem ligados aí. E daqui a pouco eu vou lançar a lista nova. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.